Onde eu venho a amar E essa vez eu Saca pra me puxar a mão E essa vez eu não deixo Alô, Alô Sente o ar Fumim de Danilo Ai de novo prazo Ai de novo Ai de novo Ai de novo prazo Ai de novo prazo Ai de novo prazo Ai de novo prazo Ai Ai de novo prazo A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal.